Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Eu só ia deixar eles um aviso. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas não sabem quem é o Senhor, elas não confiam no Senhor, elas vão a igrejas, as igrejas que elas vão, as pessoas estão indo na igreja só por ir. No caso, ela já pegou o costume de ir, muitas vezes por cargo, pela função que ela está exercendo na igreja, por ela ser chamada de muito boa, de muito legal, ela vai à igreja, mas ela não sabe quem é o Deus dela, ela não sabe quem é o Pai dela. Ela não conhece o Senhor. Adianta alguma coisa para essa pessoa que ela está vivendo? Está vivendo uma cara de pau ou uma máscara que está no rosto dela. Ela não conhece a Deus, ela não confia em Deus, ela não lê a palavra de Deus, ela não ora, ela só vai à igreja por ir. Adianta alguma coisa? Nisso pensar e fique na paz do Senhor. Amém.